Um cordial e um feliz anoche, não sei o seguidor de AVE24.com. Nós estamos aqui na netba norte, no gabinete do governador, onde aconteceu um acidente. Aqui tem um grupo de ciclistas que estavam correndo para trás de Cocoliche, edifício de Cocoliche, vinhando para cima, num dado momento, onde o ciclista não vai passar na média pilona, mas não vai parar de ter uma cadena que está entre a pilona. E esse ciclista vai dar o dinheiro aqui e ela vai heredando sua cabeça e também vai dar o alabou quando o assalou fora do lugar. Nessa hora, a polícia pide para uma ambulância. Na sua chegada, a vir atender a vítima e a sina para rebele para o hospital. Mas, entretanto, apresentou um doctor no sítio que vai controlar a vítima e anotou que já é a pessoa que é boa e outro ciclista, que está acompanhando o ciclista aqui, porque tem a situação boa de controle e a atender perfeitamente. Na chegada de ambulância, a gente vai atender a vítima e a transporte ele para o hospital. A nossa avv24.com tem a boa informação sobre todos os sucessos no lugar de Barcaia e na Diaruba. Para a boa, share, like e follow, assim a boa informação sobre todos os sucessos no lugar de Barcaia. Se a tua amistade, conhecer e contato com a gente, se a gente vai a boa informação, para a share, like e follow avv24.com. Na sua chegada, o doctor chega no sítio para atender a vítima, mas anota que o turco espera para o controle, para o controle, para a tinta, para as notas, mas anotou que avisou um ou outro signo vital, e a visita, o turco toquei, e a ambulância chega a cabo e a takeover o caso. O departamento de tráfico também apresenta no sítio, mas anota que a sítio traz um reporte e traz um reporte. E está aqui. No sabe 24.com, tenendo boa informação, está aqui a sítio de net panor de gabinete de governador, onde é caminho da terceira, e tem uma cadena botada entre pilona, qual ciclista não vai parar esse aí. Quizás tem a luz de autos de direcção contrária, ou do a blinde, e é uma pura nota de pilona, sim, mas é uma pura nota de cadena, e dá-lhe essa aqui, e dá-lhe a boa geridando sua cabeça, e também geridando sua alba, qual sai do lugar. A ambulância chega no sítio, assumiu o Dr. Cabo de Bay, e a ambulância atendendo-e, e a ante, para cima poner-e a cama de ambulância, para cima-e a hospital. Não sabe 24.com, tenendo boa informação. Sa aqui, é um lugar panor de gabinete de governador, na orain está. Para o manda de velho diretor. Não sabe 24.com, tenendo boa informação. Para bom, share, like, e follow. e aí, as imagina, como eu conheço, Pablo, e é sucesso aqui, e como eu estou a atender. As aqui, as bicicleta, e, como eu estou a correr, por a nota que não tem muito dano por algum rascado em um golpe que ele vai ter e é mesmo uma amistade com a cota da Coreia junto com ele até quer ir para o bairro para a vítima na sua casa não está ab24.com não é do Bobão informado vê? já que está um incidente é um ciclista vai dar uma cadena na média de dois pilão e vai gerir dar o mesmo vamos apresentar vamos buscar assim na transporte para o hospital o departamento de tráfico também vem no site e essa aqui está a visitação quando você sobe talvez a noite para a noite e é Cabinete de Gobernador de Aruba Obrigado por Sintonia Mestre Parabong Share Like e Falt para a foto sabendo com mais informações Obrigado por Sintonia Obrigado por Sintonia